Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Olá, queridos amigos, nós do Arautos do Rei queremos te convidar para amanhã estarmos conosco aqui na Igreja Central de Curitiba. Nós iremos cantar amanhã às 19h30, na sexta-feira, às 19h30, e no sábado, às 9h30 da manhã. Esperamos vocês. Convite seus amigos. Até mais.